E tu sabe a diferença entre folclore e tradicionalismo? Essas são duas palavras, dois termos que são muito comuns para esse nosso universo, quem está sempre envolvido com a cultura gaúcha. Então presta atenção que eu vou separar em três itens esses dois conceitos para tu entender de uma vez por todas. Primeiro item, quanto à intenção e organização. O tradicionalismo é uma defesa ativa da cultura e da tradição, enquanto o folclore é uma defesa de forma passiva, espontânea, de forma natural, orgânica. Quanto à origem, o folclore surge das práticas e das crenças populares, que acontecem muitas vezes sem consciência que isso está sendo criado, está sendo difundido, enquanto que o tradicionalismo precisa de movimentos organizados para que possam registrar e, assim, cultuar e manter vivas as tradições. E o terceiro item que eu trago é quanto à mudança. O folclore pode mudar com o tempo, ele vai ser reinterpretado. Isso ao bom gosto da sociedade e da forma que o povo, que a cultura, bem entender. Enquanto que o tradicionalismo, ele busca preservar as tradições de forma fiel e imutável. E aí, Tchê, tu concorda com essas definições a respeito de tradicionalismo e folclore? Deixe aqui nos comentários qual que é a tua opinião a respeito desse assunto. Eu já aproveito e te indico para tu ouvir lá no Spotify o último episódio do Nia Campeira, que está especial, um podcast bem completo, com muita música e muita informação e alguns exemplos bem práticos da diferença entre folclore e tradicionalismo. Segue lá o Linha Campeira.